Fala galera, beleza? Então para concluir o que seria a sequência de vídeos da construção dessa bancada para CNC caseira, beleza? Então a CNC já está sobre a bancada. Como eu mencionei, vamos tratar isso aqui como equipamento. Seria um equipamento grande. Seria complicado de fazer a movimentação disso daqui estando numa bancada fixa ou se não tivesse uma bancada. Alguma coisa que tipo, ah, eu estou usando, eu vou colocar em cima da bancada aqui, não estou utilizando, vou guardar em outro lugar. Não dá. É um equipamento relativamente grande. Então essa bancadinha aqui é específica para ela e com a possibilidade de movimentação. Então não é porque tem rodinha também que eu vou ficar passeando com ela por todo canto. É porque às vezes precisa fazer uma limpeza, uma organização, é muito mais simples. Beleza? Então aqui não daria para não usar esse equipamento, transportar, carregar sozinho. Beleza? Mas agora aqui, ó, você consegue movimentar de um lugar para o outro facilmente, utilizando uma mão. Então, o esquema das rodinhas que eu utilizei aqui é aquele que eu falei. Então são duas rodinhas com possibilidade de rodízio. Aqui na frente, lá atrás, tem duas rodinhas fixas. Elas não dão direção. Então, para fazer a movimentação, o ideal é movimentar desse lado. Do outro lado, lá vai ficar bem mais difícil. Tá, então é isso. Ali embaixo ficou o espaço para colocar qualquer coisa que precise. Vai ficar algumas coisas relativas ao próprio funcionamento da máquina. Inclusive, daí tem as modificações que eu vou fazer ali. Principalmente na questão daquela fontezinha que está ali. Então, a de baixo era uma fonte igual a outra de computador. Só que daí eu fiz uma caixinha para ela e tal, na época. Só que daí, em função da CNC, eu precisava de 24 volts. Então, pode ver que em cima daquela caixinha lá tem uma outra fonte. É exatamente igual a que está dentro da caixinha. Então, eu precisei utilizar duas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu arrumei uma outra fonte igual aquela de cima lá. Vou fazer uma caixinha já com... As duas embutidas, integradas. Daí vai remover toda aquela fiação que tem ali. Beleza? Então, vai ficar só o essencial mesmo. Outra coisa que eu mencionei também, que a bancada, da maneira que eu fiz, quem viu os outros vídeos, viu que não tem... Digamos que ela é um vão livre na parte de cima. Tem simplesmente os apoios onde seriam os pezinhos da CNC. Porque, em função de ser para a CNC, não teria tanta necessidade de ser um tampo fechado. Já que, quando eu fiz essa CNC aqui, eu já pensei nessa questão. Então, ela é toda fechada já de uma maneira a tentar conter o pó aqui em cima. Beleza? Então, não tinha necessidade. Caiu um pouco de pó, lá vai. Mas, independente, quando você trabalha com CNC, é pó para todo lugar. Mas, só para mencionar essa questão de não ser fechado. Então, a grande maioria da questão relativa ao pó já vai ficar ali na CNC. Então, tem alguns detalhes que precisam ser feitos ainda na bancada. Que seria coisa de uma pintura. Agora, travamento, talvez eu coloque já que está aqui, está bem firme. Não tem possibilidade, tipo assim. Ah, ficou muito jogando. Não, está bem travado. E detalhes na bancada. Tem também mencionando aqui. Não é o que seria específico, mas... Tem alguns detalhes a serem feitos na CNC. Agora, que ela está na bancadinha e tal, dá para ver a questão de como vai acomodar a fiação do melhor jeito. A questão de fazer a esteirinha porta-cabo. Agora, já está no lugar. Então, já pode ser pensado nisso também. Beleza? Então, basicamente é isso. Ainda tem alguns projetos que precisam ser executados, algumas coisas, para estar organizando aqui. Então, aos pouquinhos vai fazendo uma coisa, vai fazendo a outra. O importante mesmo é não parar. Beleza? Mencionando aqui nesse vídeo alguns outros projetos que eu preciso fazer. Vou mencionar mais especificamente dois que eu tenho em mente agora. Um deles é fazer um aspirador de pó para utilizar aqui na limpeza da oficina. Já que, às vezes, você varrer e tal. Já é um lugar meio fechado. Então, é pó. Você está varrendo, mas está levantando aquela poeira danada. Então, se eu conseguir mesmo... Por exemplo, o que eu quero fazer é um aspirador de pó com uma capacidade bem grande. Utilizando um aspirador. É um motorzinho de um aspirador comum. Já que, independente dele ser pequeno, ele é muito forte. O problema dos aspiradores de pó pequeno é que a capacidade de armazenamento é bem pequena. Então, tem um projetinho aí que eu já vou começar a dar um andamento nele, por assim dizer. E o outro é relativo a esta outra CNC aqui. Então, esta daqui foi parte da que deu origem àquela ali. Então, as peças foram recortadas nesta daqui. Ela tem uma boa precisão. Só que, assim, ainda dá para melhorar. Então, neste melhorar, já que eu tenho a grande ali, ela não é tão precisa quando se fala de precisão milimétrica e tal. Já esta daqui é. Só que esta daqui tem uma área pequenininha. Só que agora eu tenho a possibilidade de ampliar um pouco a área dela e fazer algumas modificações que também vão ajudar nesta questão dela a ter mais precisão ainda. Ficar, conseguir trabalhar talvez com materiais mais duros e com uma boa precisão. Até pelo seguinte, naquela ali que eu construí, eu estou utilizando os motores que até então estavam em uma outra CNC que eu também tenho, que é uma coisa mais caseira, assim. Que quando eu adquiri, eu já estava pensando nessa questão de fazer uma maior e tal e utilizaria os motores. Até que teve a possibilidade de vender, mas acabei decidindo por não. Então, os motores dela foram para aquela máquina, só que ela ainda tem alguns componentes que são considerados componentes excelentes. Principalmente os fusos dela, que seria essa barra aqui, que é na caseira, a gente utilizou barra roscada. Isso daqui é um fuso trapezoidal, que já seria uma coisa melhor e mais apropriada para isso. Só que os que estão naquela máquina são fusos com esfera, ou seja, ainda é melhor que esse daqui. E tem um passe maior, que é aquela questão de a cada volta quanto avança. Então, nessa daqui, o avanço está por volta 3 milímetros. O da outra, 5 milímetros. Então, nessa questão, acho que eu consigo até trabalhar com eficiência, com uma velocidade mais alta. E a ideia é a seguinte, já que os fusos lá até são um pouco maiores do que a necessidade daqui, eu vou precisar ampliar essa máquina. Então, provavelmente, eu vou precisar adquirir eixo retificado um pouco maior. Vou tentar ganhar um pouco de ar e tal. Ela vai acabar ficando com 40 por 40, mais ou menos. E, atualmente, tem 35 por 25. Tem uma alianzinha de trabalho pequena. Então, isso é só para mencionar. Mas, voltando agora aqui, só para finalizar. Bancadinha feita. E é isso aí. Então, vou dar mais uma ênfase maior à questão de postagem de vídeos e tal. Quando surgir dúvida, pode postar aí nos comentários. Principalmente, se for alguma coisa que eu possa responder em vídeo. Que eu vou dar uma preferência para fazer isso. Porque, muitas vezes, a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, já fica disponível aí para todo mundo. Beleza? E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Se puder compartilhar aí também. E é isso aí. Falou? Tchau. Tchau.